Criminosos invadem uma escola na hora da entrada dos alunos e roubam a arma e o colete à prova de balas do segurança. Tem a imagem. Sem se importar com o movimento dos alunos, olha só, chegou, tira a frase, tira a frase, ó. Ó, a arma, tomam o colete, eles aproveitam que o portão da escola tá aberto, invadem o local, eles vão na direção do segurança e começam a revistar, ó, roubou e foi embora. Um dos criminosos chegou a apontar a arma pra cabeça da vítima e fez ameaças. Repetindo a imagem pra você, ó, alguns alunos percebem o roubo e voltam pra rua, outros correm pra sala de aula. Um dos assaltantes pegou a arma do segurança e o outro obrigou o homem a entregar o colete à prova de balas. Depois, os dois saem tranquilamente da escola. Essa foi a segunda vez que a escola foi invadida por criminosos, isso aconteceu em Fortaleza, Ceará. Mas muitos podem perguntar, mas por que o colete? Por que que eles vão utilizar o colete pra praticar crime? Sem nenhuma dúvida. É verdade. Tá escrito segurança no colete. Não é uma coisa de grife, nem nada. A escola vai ter que criar um lugar onde o segurança fica, igual tinha nos bancos antigamente. Lembra que o segurança fica... Uma cabine. Não sei se é uma cabine. Não é, não é. Não é. É verdade.